A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o primeiro registro definitivo de uma vacina bivalente contra a Covid-19. A autorização foi dada para a vacina Spikevax bivalente, indicada para crianças a partir de 6 anos e para adultos, como dose de reforço. Ela só pode ser aplicada em quem já se vacinou contra a doença. O imunizante é fabricado pela empresa americana de biotecnologia moderna e será comercializado no Brasil pelo laboratório Adiun, responsável pelo pedido de registro junto à Anvisa em janeiro deste ano. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as vacinas bivalentes conferem maior proteção contra a Covid-19 por conter uma mistura de cepas do vírus SARS-CoV-2. A Spikevax bivalente protege contra a cepa original e contra a Omicron. Até então, no Brasil, só haviam sido aprovadas vacinas bivalentes para uso temporário e emergencial. O imunizante já está autorizado em 38 países. O uso da vacina foi aprovado, por exemplo, pela Agência Europeia de Medicamentos e pela Agência Reguladora dos Estados Unidos. Com a aprovação do registro definitivo, a Spikevax poderá ser incorporada ao Programa Nacional de Imunizações.